Ontem venceu por 2x0 a equipe do Atlético Paranaense jogando na Vila Belmiro. Fazia tempo que o Santos não vencia, a gente está na 28ª rodada do Brasileirão 2022 e agora o Santos com essa vitória dá um respiro, mas a rodada se completa hoje com outros jogos, tá? Tem grandes jogos que vão acontecer logo mais na telinha aí das emissoras que fazem, claro, a transmissão do Campeonato Brasileiro. Então você pode ficar ligado que tem partidas interessantes. Além do Santos que venceu ontem por 2x0, hoje, Samuel Sintra, a gente vai ter um jogão, um clássico interessante. Atlético Mineiro e Palmeiras a partidas 9h45. O Braga Latino vai enfrentar o Internacional e o Corinthians está jogando e empatando em 1x1 com o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena neste exato momento, Samuel.